Os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Marília participam da terceira etapa do Team Hope, aqui na Fazenda Santa Helena. A gente já participou dessa parceria há alguns anos. Começou na universidade comigo e com o Lucas Comino, que somos da mesma turma, formados pela Unimar. E ele veio com essa necessidade de ter alguém que fizesse essa questão do bem-estar animal, essa observação de bem-estar animal e também o atendimento dos animais. Então ele trouxe essa demanda para a gente e eu enxerguei, nós da Unimar enxergamos essa oportunidade de colocar os alunos nessa empreitada com a gente. Bom, aqui a gente promove o evento de laço em dupla e o que a gente mais busca é o bem-estar animal. Hoje, a parceria com o Unimar e a Fazenda Santa Helena, eu acho que foi quase que um casamento, né? Com o corpo docente, com os alunos, enfim, vindo aqui, eles têm toda a liberdade de fiscalizar nosso evento para bem-estar animal. É uma experiência muito boa, é uma experiência única, assim, poder estar trabalhando e atuando num evento grande desse, que já é a quarta etapa. Não só para mim, mas é uma experiência muito grande para todo o pessoal da Liga Acadêmica de Equinos, porque aqui a gente consegue colocar toda a nossa experiência que a gente adquire na faculdade aqui em prática e aposto que isso é uma grande oportunidade para a gente. Aqui, para a gente, é uma experiência nova poder atender o evento, porque a gente vê outras realidades sem ser do hospital e consegue abrir mais a mente nossa, dos produtores, para a gente conseguir atender não só os animais, mas também um evento, ver o que os eventos precisam da gente. Então, eu acho que é uma extensão que agrega muito o currículo da gente. Você vai competir também, né? Como que é juntar essas duas paixões aí? A medicina veterinária e a prova do laço? É, muito bom, né? É muito bom poder vir aqui para aprender, levar para a faculdade a experiência da prova e também, quem sabe, ganhar a prova, né? Poder competir.